O grande vencedor do troféu Clara de Assis na categoria documentário é Marcados pelo Sol, de Manuela de Oliveira Castro e equipe da TV Brasil. Recebo a vencedora do prêmio Clara de Assis na categoria documentário, Manuela de Oliveira Castro, uma das responsáveis pelo trabalho Marcados pelo Sol. Nossa, que alegria estar aqui nessa noite. Muito obrigada a todos os organizadores desse prêmio. E queria agradecer muito a Deus, que sempre ilumina muito o meu trabalho jornalístico. Agradecer a minha família, que me apoia demais nessa minha carreira, que nem sempre é fácil. Agradecer ao meu marido, que está aqui, meu grande apoiador, meu grande amor. E agradecer a toda a equipe do Caminhos da Reportagem, esse programa que é maravilhoso, que a TV Brasil se esforça tanto em fazê-lo. E, como o Fabiano já disse, a TV a gente faz com uma equipe muito grande. Então, não vou citar todos aqui, mas falar que realmente, sem meus colegas, não tem como fazer um programa de tanta qualidade. E também agradecer ao meu colega jornalista, Renato Alves, que me inspirou a fazer esses caminhos da reportagem. E homenagear as vítimas do xeroderma pigmentoso, lá em Araras, no interior de Goiás. Um povo esquecido, um povo muito pobre e que sofre com uma doença tão grave e incurável. É uma doença que realmente provoca câncer de pele, que deixa as pessoas com estragos tão grandes e que o poder público e nós mesmos, sociedade, muitas vezes deixamos de lado. Então, eu queria prestar essa homenagem. Que bom receber esse prêmio para que essa história se torne mais conhecida, tenha mais visibilidade. Muito obrigada a todos. Aplausos